Olá, sétimos anos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o feudalismo, o nivelamento sobre o feudalismo. Então veja, a Europa medieval se formou da combinação de elementos de origem romana, germânica e religiosa. Por quê? Obviamente, como os bárbaros invadiram a Europa, então os povos germânicos passaram a viver ali, então eles também influenciaram e vai se manter os elementos romanos, vai agora ter os elementos germânicos e a religiosidade, por conta da ascensão da igreja católica. Então veja, o colonato, que era a forma de produção, como eles viviam, o comitatus que os germânicos trouxeram, que era a relação de dependência e fidelidade e honra, e a religiosidade cristã, então, vai se expandir, porque a partir do século III se tornou a religião católica a religião oficial e essa religião vai se expandir. Então é dessa forma que vai se formar a sociedade feudal. Carlos Magno contribuiu por quê? Então, surgiu ali o Império Carolíngio com os francos, Carlos Magno era o líder, e ele vai, então, distribuir terras e cargos a nobres em troca de fidelidade e dependência pessoal, que é essa relação de suzerania e vassalagem que vai permear toda a Idade Média, a Alta Idade Média e a sociedade feudal. Essa dependência deu origem, então, ao sistema de organização política e social chamada de feudalismo. Então veja, como funcionava esse feudo? Então nós temos a imagem aqui de um feudo, com um castelo ao centro, onde vivia o senhor feudal e alguns nobres, aqui a vila dos camponeses e, então, a produção agrícola, criação de animais também e as florestas. Aquele que doava um feudo se chamava suzerano e o que recebia era o vassalo. Lembrando que essa hierarquia, ela podia acontecer em várias escalas. Então, o rei doava vários feudos, ele teria logo vários vassalos e esses senhores feudais seriam suzeranos das pessoas que vivessem nos feudos. Então veja, e ali é o que está escrito, aquele que doava um feudo era chamado de suzerano e o que recebia era denominado vassalo. E assim é que acontecia essa relação. Senhoril, o que era o senhoril? Então, os historiadores especializados em Idade Média chamam essa unidade de produção de senhoril, que muitas vezes era doado na forma de benefício, por isso passou depois a se chamar de feudo. Então veja, o vassalo era obrigado a prestar serviço, auxílio militar ao seu senhor, comparecer ao tribunal para depor a favor dele. E o suzerano era obrigado a ajudar o vassalo militarmente quando solicitado e a comparecer no tribunal em defesa dele. Então era assim que se dava essa relação. E aqui, no ano 1000, a sociedade europeia, da Europa Ocidental, era formada basicamente por três ordens. Então essa sociedade, baseada na suzerania e vassalagem, era uma sociedade estamental, onde existiam as três ordens. O clero, que era responsável pela religião, os nobres que guerreavam e os servos que trabalhavam. Então uns oram, outros batalham e outros trabalham. Era assim que era formada essa sociedade. Dessa forma a gente consegue entender a sociedade feudal. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.